É a questão do retorno do Zagor, tá? Isso sim, por ser algo que diz respeito ao Neymar, então ok, é pelo canal dele que vocês vão ficar sabendo a respeito dessas publicações. Então ele anunciou, ele já havia comentado já há algum tempo, eu até cheguei a falar isso na live e tal, se a Zagor clássica vender bem, ele tem a intenção de trazer, então ele falou que vendeu razoavelmente bem para o começo, ainda mais porque não é material barato, ele tem um papel mais caro, ele é colorido e a quantidade de edições também que ele contempla torna o valor mais elevado. E aí como a iniciativa deu certo, então ele decidiu trazer o Zagor de volta e ele vai começar mais ou menos onde a Mythos tinha parado, que seria o próximo grande arco, que iria fechar em uma edição mesmo com a Mythos, e ele vai fazer isso também, publicando naquele mesmo formato nova série, mas ele não vai dar continuidade à numeração da Mythos. Na verdade ele vai casar a numeração com a republicação que ele está fazendo ali das águas. Só que essa, diferente daquela, não será em cores, né? Esse material ainda nunca saiu colorizado nem na Itália, então ele vai publicar, por ser inédito, né? Da forma como é feito ali na Itália mesmo, ok? E não o material que ele está trazendo ali, né? Dos anos 70 e 80, em relação à fase de ouro ali do Zagor. Isso ele vai continuar saindo, tá? E esse material inédito também. E ele vai começar com uma fase que seria, né, do retorno do vampiro, né, do Hakosa. Essa fase, se eu não me engano, são quatro edições. Eu coloquei três capas aqui, que é a edição número um, italiana. É a capa mais morna, mais fraquinha, mas ela tem uma intenção de não revelar. Você consegue imaginar qual vai ser o vilão ou o desafio da vez, mas ela procura não revelar logo de cara. E a partir da segunda, que é a melhor capa aí no caso, que a gente descobre quem realmente é. E aí a edição dele vai ter exatamente essa capa, tá? A primeira aí que eu falei da esquerda para a direita. Então a publicação que vai condensar as quatro edições, tá? Ou eu acho que é em quatro edições mesmo. E isso já dá mais de 400 páginas, né? Juntando que são cento e alguma coisa, cento e poucas, seriam quase 500 páginas, né, em uma HQ. Então vai ser uma HQ bastante parruda. E com essa capa, tá? A princípio, tá? Ela pode ser provisória, mas eu acredito que vai manter. Eles até já colocaram, né, não tem um material específico de divulgação, mas com a apresentação que foi feita, já colocaram até a logo da própria Saicam nessa capa mesmo e tal, ali onde fica, né, aquele ponto branco ali, essa marca, né, da impressão italiana. E aí eu trouxe também, eu coloquei elas lado a lado justamente para mostrar, né, que quando tem essa fase relacionada ao vampiro e ao racose, principalmente, racose, racose, não sei qual é a pronúncia, então as capas realmente assim são fenomenais, tá? Lembrando que esse material, ele não é, né, né, aquele encontro, né, com o vampiro que foi republicado, né, pela Panini, é a única Zagor que saiu pela Panini até o momento, né, até a notícia americana sair também, mas foi, digamos que, vamos chamar de a primeira publicação de Zagor da Panini, pela Panini. Então não é aquela HQ, aquela HQ, apesar de ser boa, ela é boa por uma questão histórica e também ela é mais destinada destinada aos leitores antigos de Zagor e colecionadores, porque ela é um pouco datada, né, eu não a indicaria para novos leitores. Agora, essa daqui, esse arco e os anteriores a esse também, os últimos encontros que saíram ainda no Zagor em formatinho, pela Mythos mesmo, o último, se eu não me engano, contra o racose, saiu Zagor especial, tá? Se eu não me engano, foi de um encontro com o vilão, no caso. Aí já são HQs voltadas, né, para um público, um leitor mais contemporâneo ou quem nunca lê o Zagor. Então, não é uma leitura datada, né, e bem agradável e tal, mesmo na época do papel jornal em preto e branco. E aí, eu quero que vocês vejam, assim, a capa, né, elas são uma melhor do que a outra, né, a primeira já é fenomenal, que eu acredito que vai ser a capa mesmo. A segunda, com esse lobisomem, então, assim, sem comentários, né, e a terceira, que daí é, digamos que a batalha derradeira, né, contra o vilão. Lembrando que o Zagor, ele não tem esse compromisso, né, com o real, como quadrinhos de faroeste, como Tex e outros assim, acabam tendo. Ele tem uma abertura muito maior, ele consegue explorar. Então, ele acaba se encontrando, né, com diversos mitos, tanto da época quanto os que vieram depois também. Digamos que não há barreiras temporais nem dimensionais, né, para as histórias do Zagor, tá? E isso é bom. E eu gosto quando isso é guardado, principalmente para as publicações do Zagor. Se o Zagor fosse um faroeste tradicional, como Tex, Ken Parker, ou qualquer outro que está sendo publicado, aí o que já foi, eu acredito que a publicação já teria parado mesmo lá na Itália. Mas justamente pela proposta ser outra, eu acredito que dê certo. Principalmente quando tem a questão de magia, fantasia e ficção científica, que daí eu gosto mais ainda, né, quando envolve essa questão da ciência dentro das publicações do Zagor. Já está programado, a princípio, para a campanha começar logo, né, no fim desse ano mesmo, mas o material provavelmente só será entregue, acredito eu, em 2025. É provável que a campanha seja lançada bem ao final do ano. E ele pretende lançar juntamente com a Zagor clássica, né, que ele está republicando. Seria uma edição daquela Zagor e essa em uma mesma campanha, com a opção de comprar, obviamente, elas separadas ou as duas juntas e assim por diante, e os combos lá com os materiais, né, anteriores. Inclusive, na campanha atual deles, né, da própria história do Oeste, eles dão a opção de você comprar todas as histórias do Oeste e mais as duas Zagor clássicas, né, que foram publicadas até então. Eu acho que chama Biblioteca Clássica, não me lembro agora qual é o nome dessa coleção do Zagor, né, aqui no Brasil.